Música Pegue um pouquinho violão, vê se dá Um videogame um dia vai se entregar Puxa um banquinho e uma mesa De bar, Brasil onde está MPB? Brasil, que saudade de você! Copacabana, princesinha Se equilibrando o dia a dia Amanhã, nova garota de Ipanema Soltou, só não conseguiu cair de pé Na new aeróbica, a chefe Mas onde é que o trem das onze foi? Não tem lua no metrô Paro na Ipiranga, bem com a Avenida São João Ninguém sai da linha do eletrocarve o grama Comendo um esporte no coração Nosso barquinho do estaleiro acenou A banda é outra e o arrastão me afanou Me diga agora com que roupa que eu vou Gigante caiu no meio, viu? Mais um Wonder Rocks pro Brasil E é tudo o samba, então cadê? Virou merchandising na TV Brasil, onde está MPB? Brasil, vem contar onde é que anda você! Mas onde é que o trem das onze foi? Não tem lua no metrô Na Ipiranga, bem com a Avenida São João Ninguém sai da linha do eletrocarve o grama Comendo um esporte no coração Nosso barquinho do estaleiro acenou A banda é outra e o arrastão me afanou Me diga agora com que roupa que eu vou Gigante caiu no meio, viu? Mais um Wonder Rocks pro Brasil E é tudo o samba, então cadê? Virou merchandising na TV Brasil, onde está MPB? Brasil, vem contar onde é que anda você!